Olha só, a gente recebe aqui no estúdio do Balan Geral, com muita satisfação, o prefeito e governador Valadares, André Merlo, atualmente sem partido. E a gente vai conversar sobre ações realizadas em 2022 e, claro, sobre projetos que se avizinham aí para 2023. Prefeito, mais uma vez, boa tarde. Obrigado por estar com a gente e atender nosso convite aqui no Balan Geral. Boa tarde, Nego Médio. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você no Balan Geral. Prefeito, uma coisa que a gente pode começar aqui nessa conversa é tentar relembrar os desafios de 2022, os desafios enfrentados, superados e também, se o senhor quiser falar de conquistas mais importantes para Valadares nesse período. Bom, Nego, eu considero o ano 2022, dos seis anos da nossa administração, um dos anos mais difíceis, sabe? Foi muito difícil em termos financeiros mesmo. Nós tivemos um aumento de receita de 20%, mas um aumento de despesa em torno de 35%. Isso somando as tragédias que a gente não pode controlar, por exemplo, tivemos duas enchentes esse ano, nem parece que foi esse ano, né? Porque foi lá em janeiro e fevereiro e fica parecendo que foi há anos atrás, né? Inclusive, uma enchente até muito pesada, né? Pesada, uma muito pesada, a gente considera uma das maiores, uma outra mais branda e esse ano já tivemos a eminência aí de uma outra, mas graças a Deus está tranquilo agora, mas a gente tem que estar sempre preparado. Para você ter ideia, nessa enchente, nós gastamos mais de 10 milhões de reais para limpar a cidade e o governo federal enviou para Valadares 180 mil reais. Nós até devolvemos porque era tão difícil acessar os 180, então, ou seja, até uma reclamação que a gente faz em público aqui, a defesa civil, porque quando acontece alguma tragédia, vai logo o ministro e os membros lá da defesa civil falar dos recursos que estão disponíveis, mas eles não são acessíveis. Então, muita dificuldade e... agora, tem umas coisas boas também, né? Esse foi o primeiro ano, assim, de implementação, por exemplo, é uma coisa que não é muito visível, Nico, mas é muito importante para Valadares e vai ser a médio prazo, que é realmente a implementação da Sudene. Nós já temos empresas em multinacionais comprando empresas em governador Valadares, então isso é muito importante. É assim, é estar enxergando a realização de um sonho, sabe? Na abertura de possibilidades, não é? Não, a Sudene era tão longe, poderia ter dado tudo errado, de repente vem a Sudene, foi um trabalho muito forte de vários atores, a gente trabalhou também, e isso não é muito visível. Eu costumo falar que na política o que não é visível é meio esquecido, né? Só que isso é que vai fazer uma grande transformação em Valadares, com geração de emprego e renda, com melhores empregos, empregos qualificados. Então, a gente até sugere à população, né? Vamos qualificar mais, vamos nos preparar, porque vem a demanda aí, Valadares é a bola da vez no Brasil, em relação a desenvolvimento. Prefeito, a nossa produção sempre recebe uma série de questionamentos, por exemplo, na área da saúde, o pessoal fala muito de hospital municipal, o fluxo dele, né? O fluxo de atendimento do hospital municipal, sem contar que a gente tem um hospital regional aqui que ainda está em vias de construção, mas tem também outros desafios, né? Na saúde, a questão da qualidade nas unidades, essas que estão nos bairros, e também medicamentos que, em falta, o que o prefeito pode dizer do trabalho que tem sido feito nesse sentido? Bom, a saúde é sempre a pasta mais complexa, né? Primeiro porque todo recurso que vai para a saúde precisa de mais. Não vou falar que é pouco, não. Muita gente fala isso, que é pouco, não é. Vai muito recurso para a saúde, mas a demanda da saúde, ela é ilimitada. Não tem um controle no orçamento, né? Você na educação, você planeja, então vai dentro do orçamento, mas na saúde extrapola. Vem qualquer coisinha diferente, temos problemas financeiros. Mas nós tivemos um problema muito grave de desabastecimento e dos aumentos dos insumos. Eles falam que é por causa da guerra da Ucrânia, né? Na Rússia lá, mas tivemos isso. Tivemos aí aumento de 500, 600% em medicamentos. Ou seja, atas que nós tínhamos aderido e até contratos que nós tínhamos, que você tinha o valor de um produto lá, eles passaram a não entregar. Porque subiu tanto que não conseguia entregar a empresa que ganhou a concorrência, né? Então a saúde é complexa, mas a gente tem uma saúde muito resolutiva, principalmente no hospital. Nós vamos atacar muito, a partir dos dois anos aí últimos de governo, agora a partir do ano que vem, a atenção básica realmente, que é a grande obrigação da prefeitura, né? Poucas cidades do Porto de Valadares tem um hospital. Os hospitais geralmente ficam a cargo de fundações, de universidades, do estado, não ficam para o município. Nós não, nós temos um hospital, o hospital, ele suga muito o nosso orçamento, mas ele é resolutivo. Inclusive a gente tem muitos elogios, quem cai lá dentro do hospital sabe disso. Muita gente acha que o hospital municipal, que é regional, ele é desorganizado, alguma coisa. Não, aquela entrada ali, porque ele é porta aberta para mais de 100 municípios, quer dizer, quem chegar nós temos que atender, então tem aquela aparência de desorganização, mas não existe isso. Inclusive, quero parabenizar os profissionais que lá estão, os diretores, em nome do doutor Marcelo Teixeira, que está fazendo um grande trabalho lá, e da Carol também, nossa secretária. Agora estamos lá com várias outras pessoas nos ajudando a organizar aquela entrada ali. Tem dia que está o corredor limpo e tal, mas quando vai lá para dentro, para a parte hospitalar mesmo, para a parte técnica, o nosso hospital é resolutivo e a gente até fala assim, só se não tiver jeito mesmo, nosso hospital é muito bom e é motivo de orgulho para a gente. Agora, nós temos outros hospitais que são importantes, o Bom São Maritano faz um grande trabalho lá, capitaneado pelo Renato, pelo Elvis lá, a gente manda um abraço para eles. Nós temos o Nosso Senhor das Graças que passa por alguma dificuldade, mas os gestores estão tentando solucionar, que é muito importante também. O São Vicente, ele hoje pertence à prefeitura, nós alugamos e passamos a parte da ortopedia para lá, para melhorar o atendimento. Então, a gente trabalha, tem trabalhado muito na área da saúde, é claro, sempre esperando melhorar, e temos que melhorar, esse é um exercício do executivo, para a gente estar melhorando e a gente espera o regional, para realmente desafogar aqui. A gente tem um hospital municipal atendendo os munícipes de Valadares e o regional atendendo, são 86 cidades que ele irá atender. Bom, prefeito André, sobre a infraestrutura em Governador Valadares, a gente vê algumas obras que, a princípio, tem essa ideia de facilitação da mobilidade urbana, mas uma reclamação recorrente, entendo que deve ter chegado também lá na prefeitura, é a questão dos buracos, né, constantemente para a gente na rua, Nicolmé, vai falar dos buracos, pergunta lá essas ruas esburacadas, quais são as estratégias do prefeito para recuperar as ruas, avenidas, dos bairros, da cidade, o que o senhor tem a falar sobre isso? Só voltando na questão da saúde, só para, segundo o Governo do Estado, que é a cargo do Governo do Estado, até metade do mês de janeiro já vai ser dada a ordem de serviço do hospital para ser concluído o hospital regional, que o recurso já está garantido. O governador viria no final do ano, o governador Zema, mas deixou para mobilizar a empresa no início do ano, deve dar a ordem de serviço até dia 15, 16 de janeiro, por aí, então nós vamos ter esse hospital concluído também nos próximos dois anos, vai ser muito bom. Infraestrutura, Nicolmé, nós temos uma cidade que, durante muitos anos, não teve um investimento adequado. Então, tapa-buraco, tapa-buraco, você vê o mesmo buraco, o pessoal testemunha aí, tampa aqui, choveu, abre. Nós chegamos à conclusão que o tapa-buraco é um serviço horrível, mas tem que ser feito, tem que manter aí o tapa-buraco, pelo menos as vias principais, mas a nossa vontade, e vamos fazer isso, é como fizemos na Simval Leite, é tirar mesmo e recapiar. A próxima que nós vamos fazer é a JK, nós vamos fazer... Foi feita também a Turmalina, né? Turmalina, isso, recuperação lá da Turmalina. Nós temos dois projetos aí, que é a Valadares 100% pavimentada, porque, pasmem vocês, nós tínhamos mais de 330 ruas sem pavimentação em governador Valadares, porque antigamente os loteamentos eram entregues sem pavimentar, hoje não. E também, antes da nossa gestão aí, recebiam, como é o caso do Novo Vila Bretas, por exemplo, recebiam o loteamento de qualquer maneira, se eu olhar a qualidade do asfalto, está lá, todos buracados, fica a cargo da Prefeitura, apesar que o empreendedor tem cinco anos que tem que garantir. Mas já passou, então passa para a Prefeitura. Então a gente pede paciência a vocês, que nós queremos fazer um trabalho de recuperação de vias, que é outro projeto nosso, além do 100% pavimentado, que são as ruas que estão sem pavimentação. Estamos concluindo agora no Santa Rita, Turmalina, vamos pavimentar. E esses corredores, né? Israel Pinheiro, a JK. Aí vai ser a recuperação. Mas essa recuperação, o tapa-buraco, ele já é ineficiente. Então nós precisamos de recuperar realmente, totalmente. Nós já estamos com o recurso separado, a empresa já sendo preparada, para assim que passar a chuva, que agora está acabando o período chuvoso, mas igual o dezembro choveu muito, não adiantava fazer obra nesse sentido. Então nós vamos começar, a partir de janeiro, fevereiro, já recapiando realmente com o asfalto novo, como fez lá na Simval Leite. Onde é asfalto, né? Onde é bloquete, bloquete, né? Então, prefeito, finalizando aí 2022, o que o senhor pode deixar de mensagem aos munícipes de Governador Vladares, aqui da nossa sede, também dos distritos, ou mensagem para 2023, acho importante? Bom, deixar registrado, tudo que a gente fala aqui para a cidade vale para os distritos também, né? Todos esses projetos vão para os distritos também, né? Bom, dizer que a gente tem trabalhado muito, foi um ano difícil, como eu disse aqui, 2022. A gente espera que 2023 seja melhor, né? Em termos de investimentos nas nossas cidades, eu confio muito nisso, mas a gente tem um secretariado muito técnico, a gente tem trabalhado nesse sentido, de organizar a cidade, de equilibrar a cidade, para a gente não ter maiores problemas, né? As questões de intempéries, nós não temos controle, que é a questão da enchente, o que a gente tem que fazer é avisar, e vamos estar atentos sempre, e dando toda a assistência possível aos ribeirinhos, né? Quem é atingido, né? E esperamos que não vamos ter enchente. E eu quero desejar a todos os nossos telespectadores, né? Um grande 2023, com Deus no coração mesmo, que é só com ele que a gente consegue vencer e romper as dificuldades da nossa vida, né? Então, vamos continuar trabalhando aí, Nicomédi, e parabéns a você pelo programa também. E ao Valadarense dizer que eu tenho, assim, eu tenho falado que o cheiro do desenvolvimento está aí, né? Com a chegada da Sudene, estamos modernizando as nossas leis para a atração de empresas, e é o que nós precisamos. Nós precisamos de parar de exportar mão de obra para os Estados Unidos e outras regiões do mundo afora, e valorizar nossa mão de obra aqui. E esse é o grande desejo do prefeito André, deixar esse legado, uma cidade em desenvolvimento, para abraçar os seus filhos e que ninguém saia daqui e as famílias ficam fortalecidas aqui. É isso que a gente deseja. Um abraço a todos e feliz 2023. Ao senhor também, prefeito, feliz 2023, em nome da equipe da TV Leste, ao senhor, a todos os comandados, esse time que vem trabalhando aí, enfrentando as dificuldades de Valadares, e aos seus familiares também. Muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui. Fortalecemos nossa política também, né? Deputado estadual, federal, né? Acho que isso é importante para a região nossa. É sinal que o 2023 promete, né? Obrigado, viu, prefeito? Um abraço. Um abraço.